Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que vocês estão igual a mim nessa segunda-feira gelada, 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 gelada. Ó, sorriso na cara, feliz, independente de onde você seja. Eu sei que sua segunda-feira vai ser gelada, mas sua segunda-feira vai ser extremamente gratificante. Por que eu sei disso? Porque simplesmente o Atlético, por enquanto, é líder isolado do Campeonato Brasileiro. Quatro jogos, quatro vitórias, sete gols feitos, um gol sofrido, melhor ataque da competição, melhor início de Campeonato Brasileiro do Atlético, conseguindo emendar essa sequência de vitórias positivas. Então, acho que a gente tem bastante motivo para sorrir nesse início de competição. A gente vê um discurso dos jogadores, da comissão técnica, que também agrada bastante, né? Um discurso de pé no chão, um discurso que é só um início de um trabalho, um discurso que tem muita coisa para acontecer, um discurso que o foco é no próximo jogo e não tem que ser diferente. Não tem que ser diferente. Eu acho que a gente tem mil maneiras de se identificar com o grupo de jogadores, a gente tem mil maneiras de se identificar com o trabalho desses jogadores e da comissão técnica também. Eu acho que tanto as atitudes dentro de campo, quanto as atitudes fora, as declarações, a maneira que o Antônio, a maneira que os jogadores vêm lidando com esse sucesso nesse começo de temporada, porque eu considero muito bem sucedido o início de temporada do Atlético. Vivo no Campeonato Paranense, vivo na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil, líder no Campeonato Brasileiro. Então, por enquanto, o ano está muito tranquilo. O ano não chegou a viver uma grande turbulência. Mas é aquilo, pezinho no chão, como o Antônio gosta muito de falar. E eu acho muito importante ele fazer questão de destacar isso, porque se ele faz questão de destacar, é porque realmente acontece. Então, a gente exaltar essa questão da confiança no trabalho que vem sendo feito. É um trabalho bem bom até aqui. Variações táticas, gestão de grupo. Todo mundo no Atlético parece estar feliz de alguma maneira, sabe? Em algumas situações, a gente vê jogadores importantes indo para o banco de reservas, porque o Atlético hoje tem um elenco forte o suficiente para botar o Renato Kaiser no banco de reservas, para botar o Carlos Eduardo, o Leo Cittadini, o Kelvin, o Nicolas, o Marcio Azevedo. Todos são reservas, mas são boas opções e vêm correspondendo muito bem no momento que eles acabam sendo chamados. Mas vamos fazer uma pequena avaliação do jogo contra o Atlético-Guaniense para a gente começar a fazer alguns destaques individuais até a gente chegar ao grande destaque da partida. Mas, cara, foi um jogo difícil, como se prometia, sim. O Atlético-Guaniense extremamente competitivo, o Atlético-Guaniense marcando forte, pressionando, abaixando as linhas, tentando provocar o erro do Atlético a todo momento. A todo momento, o Atlético-Guaniense vinha com um, com dois, com três jogadores, sufocar para gerar esse tipo de situação, pressionando alto. E foi assim que eles chegaram ao gol, né? Foi assim que o Baralhas conseguiu roubar uma disputa ali com o Richard, depois de um passe um pouco... Porra, eu não sei como falar, cara, mas talvez imaturo do Thiago Heleno, botou o Richard numa situação complicada, acabou fazendo um a zero. E, cara, de certa maneira, a gente estava desenhando um jogo para seguir o que o Atlético-Guaniense gostaria. Até eu cheguei a falar na live, cara, a gente está deixando os caras num conforto absurdo. Por quê? Porque a estratégia do Atlético-Guaniense contra qualquer adversário no campeonato é exatamente essa. Faz um gol, se fecha, e o Atlético-Guaniense estava confortável se fechando. Tanto que o maior momento de posse de bola do Atlético no jogo era a primeira etapa quando o Atlético-Guaniense deixa a bola com a gente e fala Agora vocês vão ter que agredir, a gente já fez o que a gente queria. Agora vocês vão ter que atacar a gente, sabe? Então, isso já foi uma saída para o Atlético-Guaniense da temporada passada, mas agora o Atlético é um time que sabe e deve propor mais o jogo. E aquela história, ser propositivo ou ser reativo não significa em ser ofensivo e ser defensivo. Da mesma maneira que o Atlético começou o jogo com três zagueiros, em nenhum momento ele deixou de ser propositivo, em nenhum momento ele deixou de ser ofensivo. Então, estou vendo que já estão surgindo alguns questionamentos em relação ao posicionamento do time, ao esquema tático optado pelo Antônio, mas a gente vai fazer um vídeo desenvolvendo esse assunto. Mas eu queria deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu acho que em nenhum momento o esquema com três zagueiros afetou esse início de jogo, esse momento complicado que o Atlético teve logo depois de sofrer o gol do Atlético-Guaniense. E, cara, é aquilo, né? A gente sempre fala muito de contexto da partida, contexto do jogo, é importante o contexto, e o Atlético conseguiu fazer um gol no momento muito certo para mudar o contexto do jogo. Se o Atlético vai para o intervalo com a zero do Atlético-Guaniense, cara, ia ser difícil demais. Ia ser difícil pra cacete. Mas saiu o gol do Babi, belíssimo cruzamento do Marcinho, terceiro jogo seguido com a assistência do Marcinho, segundo jogo seguido com o gol do Babi, então acaba sendo uma situação ali de você começar a entender alguns destaques individuais aparecendo, e dois nomes que vêm se entendendo muito bem. Porque sai o gol, mas logo depois, nos primeiros minutos, dois primeiros minutos do segundo tempo, sai uma jogada muito bonita, que o Marcinho lança o Babi em profundidade, o Babi toca pra trás, e o Terence chega batendo, batendo firme, quase sai o gol do Atlético. Mas aí fica naquela situação, né? A gente tem o início de segundo tempo com o Atlético-Guaniense tomando mais as rédeas da partida, tentando tomar mais as ações do jogo, e também era algo vantajoso pro Atlético, porque o Atlético queria tirar o Atlético-Guaniense lá de trás. Então, em vários momentos, você tinha muitos passos pra trás, você tinha essa postura mais recuada pra espaçar o time deles. Era um time que tinha muita compactação, então você precisava dar uma espaçada no time deles pra gerar algumas situações que você ou optasse por esse jogo em profundidade, como foi com o Babi, ou você tentasse uma transição mais rápida com o Richard e com o Christian. Eu acho importante a gente ressaltar algumas situações da nossa dupla de volantes, que fez uma boa partida ofensivamente com a bola, acho que os dois participaram bem da criação e tudo mais. O Richard criou mais chances novamente como elemento surpresa pelo lado direito, cruzou quase que o Vitinho chega, o Christian acabou marcando gol. Então, realmente, é aquilo. A gente pode dividir a partida de um cara que foi bem com a bola, mas sem a bola não protegeram tão bem. A área em alguns desses lances de erro de saída de bola, uma situação que o Atlético precisa corrigir urgentemente, o Atlético-Guaniense chegou com perigo, o lance do Nathanael que chuta sem goleiro é uma situação que eu acho que a gente precisa deixar claro que o gol não valeria, mas mostra uma exposição entre Marcinho e Pedro Henrique ali, um espaço que a gente precisa cobrir melhor. Também teve a chance do Zé Roberto. Então, o Atlético-Guaniense chegou de maneira perigosa, sim, em alguns momentos. O Atlético também teve seus lances de perigo desde a primeira etapa, mas acho que a gente não pode deixar de destacar que a Zagra cometeu seus erros, os volantes protegeram mal. Então, acho importante a gente não falar só das coisas positivas do jogo. Agora, falando do último terço, mais à frente, a gente entra com Teranze e Vitinho atrás do Matheus Babi. O que isso me incomodou, eu já tinha falado até no pré-jogo, você ter Teranze e Vitinho, acho que você acaba tendo dois jogadores de características muito parecidas. Dois jogadores de finalização, dois jogadores de agressividade, dois jogadores que vão tentar buscar o gol a partir das suas jogadas. Óbvio que é legal você ter esse comportamento vindo de dois nomes, ainda mais o Atlético, que é um clube que ainda está se encontrando nessa questão ofensiva. É um time que ainda vai desenvolver essa capacidade maior de chegar ao adversário. Apesar de estar evoluindo no Campeonato Brasileiro, já são sete gols em quatro partidas, se eu não me engano, o quinto time que menos precisa de chutes para marcar um gol, ainda é um processo de evolução. Mas a partir do momento que o Antônio opta por Teranze e Vitinho, eu acho que falta um toque maior de criatividade. O Nicão acaba trazendo esse toque de criatividade, e a opção pelo Teranze botou dois jogadores bastante parecidos para fazer uma função ali, de certa maneira, diferente, mas numa zona de campo parecida. Então acho que não deu muito match. Acho que a entrada do Jadson, que participou de maneira fantástica do segundo gol, acabou ajudando muito, porque você traz mais esse toque, você traz esse refinamento. Eu acho que a gente precisa falar, quando fala de refinamento dos laterais, a gente elogiou a assistência do Marcinho, outra belíssima assistência do Abner, mas a gente cansou de fazer análise aqui sobre isso. São dois laterais que vêm para o meio, conseguem jogar aberto. São duas peças extremamente influentes, extremamente participativas, extremamente responsáveis por essa fase do Atlético. Eu acho que a gente precisa bater nessa tecla. Obviamente, acho que a gente precisa deixar claro que hoje realmente o Atlético teve sorte, hoje realmente o Atlético teve alguns momentos ali que parecia que não ia nada dar certo, mas acabou dando. E a gente vê esse Atlético se estabelecendo no campeonato, também muito graças aos gols do destaque da partida, Matheus e Babi. Cara, eu sempre gostei muito do Renato Kaiser. Desde que o Kaiser chegou, oferecia o que o Atlético precisava naquele momento. Só que o tempo passa, o contexto muda, os jogadores mudam, a ideia de jogo muda, o treinador muda. E o Renato Kaiser, que continua sendo importantíssimo e vai ter que ser importantíssimo no jogo contra o Bahia, cara, esse cara, talvez não faça sentido ter ele de titular. Apesar da fase dele não ser maravilhosa, não é isso que eu estou baseando minha análise para exaltar o Babi. Eu estou falando questão de encaixe, de match na equipe mesmo. É um jogador que oferece mais possibilidades, joga fora da área, desarma, tem essa capacidade de afundar a defesa adversária. É um cara que faz gols, é um cara que ajuda em assistência. Como eu falei, criou uma chance belíssima pelo Terence. É um cara que volta, que marca. Precisa dar um jeitinho nessa questão de não tomar tantos amarelos. Mas o início de Matheus Babi, que se em algum momento chegou a ser criticado, acho que ele isolou todo tipo de crítica possível, todo tipo de avaliação negativa possível. É um jogador que vem ajudando, vem agregando, agregando demais. Mas tenho certeza que é um dos principais atacantes desse início de Campeonato Brasileiro. Gol contra a equipe do Atlético Uniense, gol contra o Grêmio, assistência contra o Juventude, participação direta no gol contra o América. Então vem sendo extremamente influente nos gols que o Atlético vem fazendo e nos resultados. Então, de sete gols que o Atlético marcou no Campeonato Brasileiro, quatro passaram pela participação de Matheus Babi. E não só por isso é o destaque da partida, aquela velha história que o Antônio fala. Atacante vive de gols, mas não só de gols.